E hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade do nosso segundo livro, Período Entre Guerras, ok? Página 3 e vamos começar. Sobre a história europeia entre o fim do século XIX e início do século XX, leia as afirmativas e assinale a correta. Então, vamos lá. Letra A. O nacionalismo no fim do século XIX, fortalecido em locais como a Alemanha após a sua unificação, é um dos motivos que ajudam a explicar a inclusão da Grande Guerra? Com certeza. É a letra A. Vamos marcar? Ou vamos corrigir? Então, vamos lá. Segunda questão. Sobre a participação da Itália e da Alemanha da Grande Guerra, assinale as afirmativas a seguir. Primeira. Lutaram ao lado da Trípsia Aliança? Sim ou não? Sim, lutaram do lado da Trípsia Aliança. Muito bem. Segunda. A Itália terminou a guerra ao lado da Alemanha e recebeu a indenização dos países perdedores? Não, não, não. Tá errada. A Itália, ela termina do lado da Trípsia Entende. Por quê, Tia Lia? Lembram que eles, os países ali, eles vão chamar a Itália e vão falar o seguinte. Olha, vem pro nosso lado que a gente vai te dar alguns territórios. E ela passa pro lado da Trípsia Entende e deixa a Alemanha aí na Trípsia Aliança. Então, ela termina a guerra do lado dos vencedores. Três. Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versailles? Estabeleceu pesadas cláusulas ao país? Com certeza. Então, qual é a resposta certa, Nuno Ano? Letra D. Apenas as afirmativas 1 e 3. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a página 5. A gente tem um exercício aqui na página 5. Aqui, ó. Com base em estudos, defina os termos a seguir. Então, a Titia vai explicar. Não precisa estar igual, né? Você só tem que estar com o mesmo conceito do que é a ideia, tá? Então, vamos lá? Então, aqui ele tá te dando conceitos políticos pra te dizer o que que é, o que que representa cada um. Então, olha só. Direita. O que que é essa ideia de direita? Então, eles acreditam que a sociedade, ela progride quando os direitos individuais a essa liberdade tem prioridade, ou seja, o poder do governo, ele é limitado. Ele não é tão dentro do contexto, tá? Então, eles acreditam que as coisas tem que ter uma liberdade, né? Esse poder, esse poder do governo, ele não pode ser grande, ele tem que ser minimizado, ele tem que ser limitado, tá? Acreditavam em direitos individuais. Deu pra entender? Então, base, uma grande base dentro desse contexto. Governo limitado, tá? Esquerda. Acreditava que a sociedade ficaria melhor quando um governo tem um papel maior, ok? Olha aí a diferença. Um papel maior. Garantindo os direitos e promovendo a igualdade entre todos, né? Tem uma ideia aí de igualdade. Então, a direita. Esse governo deve ser limitado, tá? Acreditavam em uma sociedade que progride quando os direitos individuais, quanto aos direitos individuais. E a esquerda acreditava que a sociedade ficaria melhor quando o governo tem um papel maior. Garantindo direitos, promovendo a igualdade entre todas as pessoas, tá? A forma esquerda, ela tem uma ideia de igualdade, ok? Deu pra entender? Espero que sim. Então, vamos lá. É, como é? Democracia. Então, vamos lá. Aqui na nossa página 5, ele tá pedindo com base em seus estudos, defina os termos a seguir. Então, vamos colocar lá no nosso direita. O que que é aí a ideia de direita? Eles acreditavam que a sociedade, ela iria progredir quando os direitos ali dos indivíduos, eles poderiam ocorrer de acordo com uma liberdade civil. Ou seja, o poder do governo seria limitado, tá? Então, a direita tem um poder de governo totalmente limitado dentro dos direitos dos indivíduos, ok? Você vai entender melhor quando a gente fechar aí na esquerda. Porque a esquerda, ela acredita que a sociedade fica melhor quando um governo tem um papel maior. Então, a direita minimiza esse poder, limita esse poder e a esquerda, ela acredita que não. Que o governo, ele tem que ter um papel maior. Então, garantindo direitos, promovendo a igualdade entre todas as pessoas, tá? A esquerda, ela tem uma ideia de igualdade, né? Eu tenho, dentro da esquerda, eu tenho um pão, aí eu vou dividir esse pão com outras pessoas. Na direita, o pão é meu, tá? Tem uma forma individual de você perceber essas duas formas políticas aí, ok? Democracia. Então, democracia, ela vem ocorrer aí depois da queda do absolutismo, né? Que tem a ideia em que o governo, em que tem um governo em que o povo exerce uma soberania, né? Tem uma prática política que ele pode votar, que ele pode escolher, que ele pode participar das leis, que ele pode participar das ideias políticas, tá? Democracia é quando você tem o direito do indivíduo dentro de uma sociedade. Direito de escolha, direito de opinião, você tem direito de votar no seu presidente, você tem direito de escolher o seu presidente, isso é uma democracia. Não é imposto isso pra você como na monarquia, né? Que o rei vem da hereditariedade, só pode ser rei quem é filho de rei. Não. A democracia vem com a república, vem o governo que é escolhido pelo rei, pelo voto. Desculpa. A república é escolhido pelo povo. O presidente é escolhido pelo povo, pelo voto. Quem for mais votado, quem o povo escolher, vai ser o presidente, né? Essa é a forma de democracia, ok? Dentro do processo político aí, ok? Liberalismo. Liberalismo tem a ideia de, já tá falando a palavra, liberdade, né? A forma, tem uma visão a favor das mudanças mais progressivas, liberdade individual, igualdade, igualdade diante da lei, apoiam um governo bem limitado. Por quê? Por que, tia, eles apoiam um governo limitado? Porque eles querem um nível de comércio, eles querem uma democracia, uma igualdade racial, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Então, quando você tem um governo limitado, você é mais livre pra fazer tudo isso, tá? Então, um dos conceitos extremamente importantes do liberalismo é esse governo limitado. Pra que as pessoas sejam mais livres pra ter as suas ideias, pra ter as suas dimensões fluírem o mais longe que puderem, tá? Totalitarismo, que é toda essa ideia que a gente trabalhou até aqui, com Mussolini, com Hitler, né? Que é, o totalitarismo, ele é uma forma de governo que, primeiramente, proíbe partidos de oposições, restringe totalmente a oposição individual ao Estado, ou seja, as ideias contra isso, as suas alegações. Ele exerce um elevado, um elevadíssimo grau de controle na vida pública, né? E privada dos cidadãos, né? O totalitarismo é considerado a forma mais extrema e completa de autoritarismo. A gente vê aí a ideia de Hitler, a forma como ele se posiciona, tá? Então, você, com certeza, já deve ter percebido, depois de todo esse contexto aí, totalitarismo Hitler e Mussolini tem aquela ideia de poder, né? Que são os governos totalitários, que comandam totalmente. Então, vamos lá para a nossa página 7. Estamos morrendo de saudade, esperamos que isso passe logo, né? Então, vamos lá. De acordo com o nosso texto aqui de cima, olha lá. Que aspectos do texto ressalta como aterrorizantes em relação ao governo de Mussolini? Então, ele fala... O governo de Mussolini foi extremamente totalitarista, né? Então, bem aqui no nosso comecinho do texto, ele fala o seguinte, olha. Partidos rivais e a deportação e dissidentes políticos para ilhas que serviam de prisão, sem o benefício de um julgamento. Também lamentavam a proibição de greves e interferências nas universidades e censura dos meios de comunicação. Essa forma aterrorizante, porque assim, a Itália estava passando por um processo complicado. Tinha vindo da Primeira Guerra Mundial, estava bem detonada, as pessoas estavam totalmente sem fé no liberalismo, estavam com medo do comunismo que tinha chegado na Rússia, o socialismo. Eles tinham pavor desse comunismo, então, com isso, eles estavam apoiando, de todas as formas, a forma de Mussolini agir. Só que, por que aterrorizante? A forma como ele chegou no poder, né? De que forma eles começaram a usar isso aqui? Então, a tua resposta é aqui no comecinho, tá, amores? Porque eles estão pedindo aí a resposta com base no texto, tá? Porque tais ações foram toleráveis, por esse mesmo motivo que eu falei. Porque eles estavam passando por um processo econômico terrível, com desemprego, com economia quebrada. E com o governo de Mussolini, essas coisas mudaram. A vida econômica começou a se fortalecer, as greves se tornaram muito raras, tendo funcionários aí empregados, então, é como se eles estivessem vendando os olhos, né? Para as coisas que realmente estavam acontecendo, porque eles estavam numa situação muito complicada. Então, ruim com ele, pior sem ele, né? Era dessa forma que eles estavam ali pensando no momento. Então, vamos lá. Para melhor compreensão do texto, defina os termos a seguir, na nossa página 10. Então, vamos lá. Hiperinflação. O que significa isso? Eu espero que você tenha respondido, se não, coloque lá. É uma forma, inflação de grandes proporções, tá? Hiperinflação, uma inflação acentuada, uma inflação acima, que os produtos ficavam caros, né? E a moeda desvalorizava, tá bom? Era dessa forma que era visto. Hiperinflação, algo alto, né? Então, quando a gente diz que a economia está com uma inflação alta, ele vai dizer, olha, os produtos estão caros e a nossa moeda está desvalorizada. É dessa forma o termo, tá? A palavra aí, recrudescimento, quase no site ali, o que quer dizer isso, gente? É um aumento, ampliação, tá? Esse aí é o simbolismo dessa palavra. Relacione a derrota da Alemanha na Grande Guerra e os efeitos da crise de 29 na Europa com Hitler. Então, o que acontece ali? Primeiramente, Alemanha na Grande Guerra. O que foi isso? Saiu totalmente derrotada com a questão do Tratado de Versailles, que culpa a Alemanha totalmente pelo acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Que ela vai começar... Tem algumas cláusulas ali dentro desse tratado. Que ele vai fazer o pagamento de indenizações, o confisco de armamentos. Ou seja, todo armamento que vai ser produzido ali pela Alemanha. Os países aliados, eles têm que ter acesso para saber a potência, né? Por exemplo, o exército só poderia ter até 100 mil homens. E eles tinham que ser voluntários. Não poderia ter algo obrigatório em relação a isso. Eles tinham que pagar indenizações para os outros países, né? Dessa forma, ele sai da Primeira Guerra. E o que tem a ver a crise de 1929 com isso, Tchalia? Tem a ver que todos eles saem ali da Primeira Guerra, muitos com a economia detonada. E, Ale, antes da crise de 1929, os Estados Unidos eram o país com a maior economia do mundo. Ou seja, ele começou a emprestar, a fazer os empréstimos para os países que estavam detonados. Só que, com a crise, o que acontece? Não tem como mais fazer empréstimos, né? Para a Alemanha. Então, relacione a derrota da Alemanha e os efeitos da crise de 1929. Então, a forma como ela sai da Primeira Guerra e os efeitos. Então, os efeitos são... Não tem como emprestar. Não tem como ajudar. Então, o que acontece com essa acessão de Hitler ao poder? Porque ele começa a usar isso como algo positivo para ele. Dizendo que ele vai levantar a Alemanha, que ele vai organizar a economia, que está tudo nas mãos dele e que ele sabe o que ele está fazendo. E, dessa forma, as pessoas desacreditadas totalmente no liberalismo, com medo de chegar ao comunismo, acreditam fervorosamente na ideia, na oratória de Hitler, que é muito grande. E vai fazer, então, com que ele seja... Tudo isso que a gente já falou ali na nossa aula sobre Hitler. Ok, meus amores? A gente vai ficando por aqui. Beijos, com muitas saudades. E a gente se vê logo.